No século VII a.C., o grande império da Babilônia dominava vastas extensões de terras e povos. Governado pelo poderoso e temido Nabucodonosor II, o império babilônico era um centro de cultura, ciência e religião, mas também um lugar de opressão para os povos subjugados. A Babilônia não apenas conquistava territórios, mas também levava os melhores e mais brilhantes de suas terras conquistadas para servir na corte real. Entre os cativos estava um grupo de jovens hebreus, de linhagem nobre e elevada sabedoria, que foram escolhidos para servir ao rei. Entre eles estavam Ananias, Misael e Azarias, conhecidos também por seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens haviam sido educados na fé de seus antepassados e, apesar de viverem em uma terra estrangeira, permaneciam firmes em sua devoção ao Deus de Israel. Nabucodonosor, em sua vaidade e desejo de consolidar seu poder, mandou construir uma imensa estátua de ouro, de cerca de 30 metros de altura. Esta estátua foi erguida na planície de Dura, um local amplo onde uma multidão poderia ser reunida para um evento espetacular. O rei decretou que todos os oficiais, governadores e cidadãos deveriam se prostrar e adorar a estátua quando ouvissem o som de trombetas, flautas, arpas e outros instrumentos musicais. A punição para quem desobedecesse seria ser lançado em uma fornalha ardente. A ordem foi clara e o evento grandioso. Pessoas de todas as partes do reino se reuniram na planície de Dura. Quando os instrumentos soaram, a multidão obedeceu, dobrando-se diante da imensa estátua de ouro. No entanto, em meio à multidão submissa, três jovens permaneceram de pé, Ananias, Misael e Asarias. Para eles, dobrar-se diante de uma imagem era uma traição à sua fé, uma violação dos mandamentos sagrados que haviam sido ensinados desde a infância. Essa desobediência não passou despercebida. Alguns babilonios, que não viam com bons olhos o fato de hebreus cativos terem posições de destaque na corte, aproveitaram a oportunidade para acusá-los diante do rei. Eles relataram que os três jovens hebreus não tinham obedecido à ordem real e se recusaram a adorar a estátua de ouro. Nabucodonosor, conhecido por sua fúria, ficou enfurecido. Ordenou que Ananias, Misael e Asarias fossem trazidos imediatamente à sua presença. Ao serem levados diante do trono de Nabucodonosor, os três jovens se mantiveram calmos e resolutos. O rei, ainda disposto a lhes dar uma segunda chance, perguntou com severidade. É verdade, Ananias, Misael e Asarias, que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que mandei erguer? Agora, se estiverem prontos, quando ouvirem o som dos instrumentos, prostrar-se-ão e adorarão a imagem que fiz. Mas, se não adorarem, serão imediatamente lançados na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderá livrá-los da minha mão? Ananias, mostrando uma coragem que só pode vir de uma fé inabalável, respondeu em nome dos três, ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela e nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não o fizer, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Essas palavras ousadas enfureceram ainda mais Nabucodonosor. Seu rosto se contorceu de ira, e ele ordenou que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que o habitual. O rei queria que a punição fosse exemplar e que ninguém jamais ousasse desobedecer as suas ordens novamente. Ele convocou os soldados mais fortes de seu exército para amarrar os jovens e lançá-los na fornalha. A ordem foi cumprida rapidamente, e o calor da fornalha era tão intenso que os soldados que se aproximaram para jogar os jovens foram mortos pelas chamas. Mas algo extraordinário aconteceu dentro da fornalha. Ao invés de serem consumidos pelo fogo, Ananias, Misael e Asarias caminharam no meio das chamas ilesos. As cordas que os amarravam foram desfeitas, e eles andavam tranquilamente, como se estivessem em um jardim, louvando a Deus e cantando hinos de louvor. No entanto, o que mais espantou a todos foi que uma quarta figura apareceu ao lado dos três jovens. Essa figura era descrita como um ser celestial, com uma aparência resplandecente, como a de um filho dos deuses. Esse anjo, enviado por Deus, estava ali para proteger os servos fiéis e demonstrar que o poder de Deus é maior do que qualquer ameaça terrena. Nabucodonosor, que observava tudo de sua posição privilegiada, ficou estupefato. Ele se levantou de seu trono e, incrédulo, perguntou a seus conselheiros, não foram três homens que atiramos amarrados dentro do fogo? Eles confirmaram que sim, mas o rei continuou, eu, porém, vejo quatro homens andando soltos dentro do fogo, e nenhum deles está ferido. O quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Então, o rei se aproximou da entrada da fornalha e gritou, Ananias, Misael e Asarias, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Os três jovens saíram do meio das chamas, e todos os presentes viram que nem um fio de cabelo deles estava queimado, suas roupas não estavam chamuscadas, e não havia sequer cheiro de fumaça neles. O milagre foi tão impressionante que Nabucodonosor, um rei conhecido por sua altivez e sede de poder, teve que reconhecer a grandeza do Deus de Israel. Ele declarou diante de todos, bendito seja o Deus de Ananias, Misael e Asarias, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a minha ordem, preferindo abrir mão da própria vida a prestar culto a qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Por isso, decreto que todo o povo, nação e língua que disser algo contra o Deus de Ananias, Misael e Asarias seja cortado em pedaços, e sua casa seja reduzida a ruínas, pois não há outro Deus que possa salvar dessa maneira. Nabucodonosor não só reconheceu o poder de Deus como promoveu os três jovens a posições ainda mais altas na província da Babilônia. Eles continuaram a servir na corte, mas agora com o respeito e admiração de todos, não apenas por sua sabedoria e habilidades, mas também por sua fé inquebrantável e pelo testemunho do milagre que haviam experimentado. A história de Santo Ananias, juntamente com Misael e Asarias, é um poderoso testemunho de fé e coragem. Esses jovens não apenas desafiaram a autoridade de um dos reis mais poderosos da história, mas também confiaram completamente em Deus, mesmo diante de uma morte certa. O exemplo deles nos ensina a importância de permanecer firmes em nossas convicções religiosas, independentemente das pressões externas. Ananias nos mostra que, em momentos de grande provação, a fé pode ser a nossa maior força. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. O milagre na fornalha não foi apenas uma demonstração de poder divino, mas também uma prova de que a fé verdadeira pode vencer qualquer obstáculo. Em nossas vidas, podemos enfrentar desafios que parecem impossíveis de superar, mas a história de Santo Ananias nos lembra de que, com fé, nada é impossível. Curiosidade sobre Santo Ananias e os jovens hebreus Nomes e significados Ananias, Misael e Azarias são nomes hebraicos cheios de significado. Ananias significa, Deus é gracioso, Misael significa, quem é como Deus, e Azarias significa, o Senhor ajuda. Esses nomes refletem a profunda conexão que os jovens tinham com Deus. Tradição judaica Na tradição judaica, o episódio da fornalha ardente é comemorado durante o Xabagadol, o grande sábado que precede a Páscoa judaica, como um símbolo da fidelidade de Deus ao seu povo. Influência na arte cristã A história dos três jovens na fornalha tem sido uma fonte de inspiração para a arte cristã ao longo dos séculos. Mosaicos, pinturas e vitrais representando o milagre podem ser encontrados em igrejas e catedrais ao redor do mundo. Oração a Santo Ananias Querido Santo Ananias, Tu, que junto com teus companheiros, enfrentaste a fúria de um Rei poderoso com uma fé inabalável, intercede por nós para que possamos viver com a mesma coragem e confiança em Deus. Ajuda-nos a lembrar que, mesmo nos momentos de maior adversidade, o Senhor está ao nosso lado, pronto para nos proteger e guiar. Que possamos, como Tu, ser testemunhas vivas do poder e da misericórdia de Deus em nossas vidas. Amém. A história de Santo Ananias e seus companheiros é uma narrativa atemporal de fé, coragem e proteção divina. Esses jovens hebreus, ao se recusarem a trair sua fé, nos deixaram um exemplo que ressoa até hoje. Que possamos aprender com a sua fidelidade e confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Que esta história inspire cada um de nós a viver com a mesma firmeza de propósito e devoção que Santo Ananias demonstrou, e que possamos sempre buscar a presença de Deus em nossas vidas, confiando em seu poder e amor para nos guiar e proteger.